A gente chama de maloca as casas tradicionais dos povos indígenas. E ela, no caso do Zuruá, é uma maloca circular na forma de um cone. Tem 15 metros de altura, mais ou menos 25 metros de diâmetro. É uma maloca extremamente grande, coberta de palha e com divisórias internas de acordo com a disposição das madeiras para a ocupação das famílias. A maloca normalmente fica dentro do roçado. É um roçado onde existe um plantio diversificado de plantas, etc., no mesmo roçado. Então existe uma derrubada e a maloca está no centro dessa derrubada. Isso é uma área grande? Isso é uma área, quer dizer, não é... Um hectare? É, chega a ser uns 5, 7 hectares normalmente de desmatamento, de roçado. E aí acrescentam-se as capoeiras próximas. Então é um espaço já até maior do que pode chegar a 15 hectares, por aí, mais ou menos. E quando eles se esgotam, eles mudam? Eles mudam e aquela vegetação vai se recompondo, etc. E é sempre um lugar também de busca de alimentos, porque as fruteiras que aí permanecem são alimento para os animais, então é um lugar de caça também no futuro. Mas certamente a maloca e o seu entorno é um sistema que funciona em pequena escada. Jamais poderia se imaginar uma maloca do tamanho de São Paulo ou de Manaus, certo? Ou um conjunto de maloca. Quer dizer, esse adensamento que a cidade proporciona, ele seria impraticável nessa lógica de relação com o meio ambiente. Inclusive a maloca é construída com materiais, com madeiras, que têm um simbolismo muito forte, que trazem uma vinculação com os espíritos da floresta. Então toda madeirame, a palha, os cipós usados na maloca, ela tem um simbolismo muito forte, porque ela tem que ser madeira de árvores, de fruta, que os animais possam se alimentar dos seus frutos. Porque essa dinâmica da sociedade zuruahá envolve um pouco a relação entre eles e com o mundo, com a natureza. Então na maloca um pouco se expressa toda essa vida harmônica do povo zuruahá. Toda a cobertura é tecida por uma palha, o caranai, conhecido por esse nome regional, e que vai até um metro e meio do chão. Então a palha se estende da cumieira até um metro e meio do chão. E um outro aspecto importante é que na cumieira é onde ficam os espíritos dos antepassados. Além do povo moram os espíritos antepassados, e toda a construção envolve também os espíritos dos animais, das plantas. A cumieira é fechada, mas a fumaça passa por dentro. E também embaixo ela desce e sai para fora, porque embaixo ela é aberta até um metro e meio de altura. É muito agradável o clima dentro da maloca, não chega a ser quente não. E lá como é no meio da floresta, as noites acabam sendo até frias. Então às vezes é importante ter um foguinho do lado da rede para se aquecer. No zuruahá a liderança política é muito diluída. Quer dizer, no caso, todos os jovens começam a sua maloca. Que ele consegue terminar e tem uma maloca que abriga todo mundo, acaba exercendo uma liderança enquanto o povo vive naquela maloca. Mas essa decisão é mais sobre o tamanho e a qualidade da maloca para abrigar o grupo todo. Quer dizer, então existe... essa maloca é escolhida para ser habitada. Não tem empreiteiro. O melhor construtor é o político. Não, é. No caso, o melhor construtor aí acaba sendo a liderança enquanto vive na casa dele. Depois que muda, ele não tem mais liderança nenhuma. Então, quer dizer, na verdade, a liderança política no povo é muito diluída. Inclusive, existem lideranças em torno de atividades. Quer dizer, vão fazer uma grande caçada, ficam um mês fora no mato. Aquele que chama para caçada é o líder da caçada. Então, pode ser qualquer um. Esse é um aprendizado que já as crianças começam a ter. Eles, inclusive, brincam de fazer malocas, etc. Então, quer dizer, o aprendizado vem desse pequeno, malocas pequenas, etc. Já no estilo e na arquitetura da maloca grande. Então, já vão ensaiando desse pequeno. Então, existe toda uma educação para isso. Todo mundo é arquiteto. Todo mundo é arquiteto. Todo mundo. Quer dizer, todos sabem fazer a maloca. Mas, fora isso, quer dizer, a maloca, quer dizer, como ela é um lugar onde se faz uma porção de coisas, Então, ela acaba sendo mais tempo, quer dizer, as pessoas permanecem nela mais tempo do que na nossa sociedade. Porque, como eu falei antes, as mulheres fazem as redes, se fazem as refeições, é dividido o alimento, Se faz a cozinha, quer dizer, se faz a cerâmica, se faz as flechas, o arco, quer dizer, se faz também o veneno, né, Para colocar na ponta das flechas. Então, são todas atividades concentradas na maloca. Então, as pessoas, de fato, ficam mais tempo na maloca do que na nossa sociedade. Eles têm uma divisória interna pela disposição de madeiras, mas ela é aberta, né, E cada, quer dizer, cada família tem um, esse local chama carru, na língua zuruahá. E cada família habita um carru que fica ao redor da maloca, né, na beirada da maloca. Quer dizer, no centro, eles ficam em um espaço livre, né, para dança, para canto, etc. Aliás, o canto é extremamente importante porque ele faz essa conexão direta com o mundo dos espíritos, com o mundo sobrenatural, né. E as famílias, então, elas têm esse espaço e cada família tem o seu fogo, quer dizer, sua cozinha, né, cada. Então, quer dizer, à noite, quer dizer, você vê os fogos, né, ao redor de toda, quer dizer, por dentro, ao redor da maloca. A maloca é 20, 25 fogos, né, a maloca, na verdade, é o centro do universo, né, onde se reproduz a vida, a relação com o sobrenatural, quer dizer, onde o religioso se encontra com a vida cotidiana do povo, quer dizer, com a sua economia, que passa pela redistribuição de alimentos, etc., que se encontra com as suas atividades no roçado, porque as festas, quer dizer, requerem muita abundância de alimentos que são trazidos dentro de um ritual, né. A caça, quer dizer, o caçador traz a caça, ele não traz a caça para dentro da maloca, outros usam, quer dizer, faz parte de um simbolismo até de reconciliação do caçador com o espírito dos animais, né. Então, existe uma integração muito grande de todos os aspectos da vida do povo Zuruá na maloca, né. A maloca acaba sendo o centro do universo mesmo do povo Zuruá. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.